Falar mais sobre isso, deixa eu só atualizar uma informação, tá lá no Telegram da BMC News, já aproveitando aqui, faço o convite pra vocês que não estão no nosso canal do Telegram, se inscrever aí, sempre em tempo real. Só vou atualizar aqui uma informação, o secretário então dos Estados Unidos, de Estado dos Estados Unidos, o Anthony Blinken, ele falou agora há pouco, acabou de se pronunciar sobre os exercícios militares que a China fez sobre Taiwan, e a gente falou que foi a primeira vez que cruzou a ilha de um lado ao outro, ele chamou, na verdade, que esses exercícios militares são injustificados, né? O Anthony Blinken falou aí, né, durante, hoje, na sexta-sexta-feira, que durante esses exercícios militares aí, foi feita uma grande escalada injustificada, não há justificativas pra uma resposta militar extrema, desproporcional e escalada. Ele ainda falou lá, né, em Washington, que deixou repetidamente claro pra Pequim que não busque uma crise em meio a uma turbulência diplomática sobre a visita de Nancy Pelosi esta semana à ilha de Taiwan, né? Então, enfim, a gente vê aí realmente já uma situação muito delicada, ganhando um pouco mais aí até de peso e de preocupação por parte das autoridades, ainda mais por conta desses exercícios militares que a China tem feito em Taiwan.